Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Bom pessoal, estou gravando este vídeo aqui rapidinho para falar mais a respeito do produto Hero Max. Este aqui é um produto estimulante sexual que eu estou utilizando há alguns meses e eu estou aqui para contar a minha experiência com o produto. Porque eu vejo que muita gente tem dúvidas, eu também tive essas dúvidas no começo, se realmente o produto funciona mesmo, se vale a pena comprar e se traz resultados. Então pessoal, eu recomendo você ficar também até o final deste vídeo, porque eu tenho um alerta muito importante para te passar a respeito deste produto. Para você não perder o seu dinheiro à toa e nem estar passando por frustrações, beleza? Então pessoal, primeiramente eu já falo aqui que o produto funciona assim, tá? O produto me trouxe grandes resultados, eu estou usando ele há 3 meses. Mas antes de contar aqui sobre os meus resultados, o modo de uso, como que ele chega na casa, eu quero aqui contar um pouco da minha história, beleza? Bom pessoal, eu conheci o produto, foi navegando no Facebook. Nessa época eu estava sofrendo muito com a minha ereção. E no relacionamento com a minha mulher as coisas estavam muito tristes mesmo, muito desanimados. Porque na hora a minha ereção abaixava e eu não conseguia satisfazer minha mulher, eu não sentia prazer, tá? E cara, isso era muito triste, mano. E isso começou a me abalar, velho. Até que um certo dia eu estava navegando no Facebook e eu vi um anúncio do Heroes Max. Eu não sei falar o nome desse produto, certo, tá? Então, enfim. E eu vi os benefícios do produto e eu confesso que eu fiquei com o pé atrás de comprar. E eu resolvi pesquisar anúncios, depoimentos do pessoal que teve resultados com o produto. E eu vi o pessoal falando bem do produto, falando que ele funciona assim, que ele trouxe resultados. Que em duas semanas o pessoal já começaram a sentir os efeitos do produto. Que ele traz aí mais prazer, mais confiança e energia pra você. Ele faz a sua ereção ser mais dura e durar mais tempo. Ele acaba com a sua impotência. Ele te dá muita mais energia e disposição. Então eu resolvi comprar o produto. Ele chegou num prazo aí de até 10 dias, tá? Ele chegou numa caixa bem discreta, em uma caixa marrom. Então ninguém ficou sabendo o que eu comprei, nem a minha própria mulher. E eu comecei a utilizar o produto. Foi durante três meses que eu utilizei o produto. Pra você tomar duas cápsulas por dia, beleza? Uma antes do almoço e uma antes do jantar. Eu fiz isso durante três meses e eu tive grandes resultados. Em duas semanas eu comecei a já sentir os efeitos do produto. E os efeitos são o seguinte. Você começa a sentir mais confiança, mais energia. E disposição aí pra satisfazer a mulher. Então cara, esse é um produto realmente que funciona, tá? Ele traz resultados. E a minha impotência acabou. A minha ereção tá muito melhor do que antes. E eu tô conseguindo satisfazer a minha mulher. Então cara, esse é um produto 100% natural, tá bom? Ele é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então qualquer pessoa de qualquer idade pode utilizar o Hero Max. Que não vai ter nenhum problema à saúde, beleza? Então pessoal, esse site aqui que eu tô gravando pra vocês. É o site oficial do fabricante, tá bom? E aqui mostra como é que funciona o Hero Max. Quais que são os efeitos do Hero Max. Então o Hero Max, ele promove a saúde dos corpos cavernosos. Para que sejam mais elásticos e amarzenam mais sangue. Além de aumentar o fluxo de sangue para o pênis. Com isso, você tem ereções mais potentes, duradouras e maiores orgasmos mais fortes. Além disso, o Hero Max dá mais energia para aproveitar o máximo da sua potência sexual turbinada. Então pessoal, esse aqui é o site oficial do fabricante, tá bom? Lá vai ter tudo. Aqui tem tudo o que... Você tem dúvidas como que o produto funciona. Os ingredientes usados nas cápsulas e tudo mais. Então se você quiser conhecer mais sobre o produto, o link do site oficial do fabricante tá aí na descrição, beleza? Então pessoal, o Hero Max é um produto que funciona assim, beleza? Eu recomendo pra você que deve estar sofrendo com a impotência aí, com a sua ereção. O segredo é você utilizar o produto da forma correta. Se você utilizar o produto corretamente, você vai ter aí, começar a ter resultados em até duas semanas. E você vai ter aí mais confiança na hora de for satisfazer a sua mulher. Porque, cara, eu antes era muito desanimado, não tinha muita confiança, não tinha energia pra nada. E depois que eu comecei a utilizar o produto, eu comecei a ter mais energia, confiança. O nosso relacionamento com a minha mulher tá muito mais positivo, uma energia mais boa. Então, cara, o Hero Max é um produto que eu recomendo muito pra você. Pode ter certeza aí que ele vai te trazer grandes resultados. Porque ele também é um produto aprovado pela Anvisa. Então não é à toa isso. Então o produto, ele traz resultados sim. Pode ficar tranquilo, beleza? E o alert que eu queria te passar é pra você tomar muito cuidado na hora que você for comprar o produto. Porque você pode, nesse tipo de site, como o Mercado Livre e o LX, tem vários produtos falsificados. O pessoal faz cópia e coloca preço baixo. Então o pessoal compra e depois percebe que o produto é falsificado ou até mesmo caíram em algum tipo de golpe. Então, cara, toma muito cuidado, beleza? Na hora que você for comprar. Por isso, eu vou estar deixando o link do site oficial aí na descrição pra você tá vendo o produto, analisando pra ver se realmente serve pra você, beleza? Então é isso aí. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário de dúvidas. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.